Oi e sejam bem-vindos a mais um vídeo de People Playground VR. Por que eu chamo People Playground VR? Porque o nome é muito esporte, é muito... Oi? Oi, você estava entendendo alguma coisa? Oh, olha! Oh, você viu que tu tem um... Ei. Oh, estou falando contigo. O que foi me respond... Meu Deus do céu, tu está pedindo, né? Mas antes eu só tenho que ativar os mods. Queremos mods? Mods são legais? Ok, mods estão ok. Voltando onde eu estava, meu querido. Como posso dizer? Oh, shit! Peraí. Pera. Ah, eu parei no tempo. Então, acho que tu vai sair voando. Ele só veio... Oi, gente, vocês me viram ao Spot Mode que eu chamo de People Playground e a gente tem muita novidade, muita mesmo. Senão eu não estaria trazendo esse jogo que é divertidinho. É divertidinho. Sabe por quê? Porque você pega uma arminha, você pega assim, ó... E faz... É de... Você não quer uma pistola nas minhas calças. Já tem uma. Hum, uma dessas talvez eu queira nas minhas calças. Ai, ai. E agora a gente pode soldar as coisas. E assim, eu vou botar uma roda na ponta do taco do beisebol. Peraí. Será que funciona? Roda. Eu quero soldar as coisas aqui. E agora a gente bota uns thrusters. Bom, teoricamente... Como é que eu faço? Eu tenho uma coisa aqui que talvez machuque as pessoas. Cadê aquele corpo que tinha aqui? Ei, tinha um corpo aqui. Quero uns NPC aí. Rapidinho, rapidinho. Só alguns assim, só pra mim testar. Ah, nem tá funcionando tão bem. Oh, eu fiquei decepcionado contigo. Vai embora e nunca mais volte. Última tentativa que eu vou fazer... Aqui, ó. Já sei como fazer uma arma giratória. Eu vou fazer com um escudo. E eu vou segurar o escudo. Peraí. Isso, cai pra cá. Olha que escudo bonito. Eu vou fazer com um kunai. Uma kunai só. E... 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 Ali, ó. Que da hora. Tá girando. Aí eu vou cheirar e pei. Eu acho que não vai dar muito bom isso. Eu acho que a ideia é meio de jirico, hein? Olá, seus babacas. Vocês estão... Estão prontos para o espinhoso? Uou, arrancou, hein? Morre. Nossa. Nossa, ele saiu girando. Às vezes me dá um ódio de vocês, viu? Morre. Aí, matei o teu amiguinho. E aí? Vamos fazer o quê, seus bosta? Vamos vir atrás de mim agora? Nossa. Eu quero muito. Todas que eles lá venham até mim. Venham até mim, seus bobões. Oh, 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 oh. Oh, oh. Eu sou o Menken. Oh, oh. Toma na cara. A minha arma de destruição mais incrível do mundo. Oh, shit. Gente, era para vocês morrem para isso daí. Então, gente, como posso dizer? Desculpa. Nossa. Desculpa. Eu não sabia que era tão forte assim. Morra. Você vai sucumbir à minha criação. Ele vai ficar em pé. Fica em pé, por favor. Droga. Eu vou te deixar bem assim, alinhadinha. Aí tu só vai e explode o menino, tá? Seja feliz. É, não foi muito feliz. Eu acho que se eu der um soco, eu explodro isso aqui. Cadê os caras para pegar e me botar no Guinness como o cara mais fortão do mundo? Hã? Aham. Aham. Eu tenho que empurrar vocês? Poxa, tu me decepcionou, viu? Trancou todo mundo. Nossa. Gente, vamos fingir que isso foi muito legal. Qualquer coisa foi o do lírio coletivo. Nossa. O explosão disse que é muito braba. Alguém está vivo? Alguém está vivo? Alguém está vivo? Alguém está vivo? Johnny. Johnny. Era só o teste, Johnny. Você vai ficar bem, tá? Não, não, não. Não vai doer. Não. Gostaram da ceninha? Eu sou muito, doutor. Ai, meu Deus. Não. Eu vou jogar alguém aqui. Nossa, mas eu vou, eu quero ver muito se quebrando. Ragdoll é legal. Pega no meu... Vocês vieram até mim. Tá decepcionado, hein? Tá decepcionado, hein? Chegaram até mim depois de... De feito... Opa, desculpa. Não era pra ter te pegado no colo. Depois de ter... Basicamente me traído. Não. Não, não vá. Não. Não vá. Eu te salvo. Te salvei. É que assim, o seguinte. A gente tem uma descida muito legal. Quem sobreviver já sabe, né? Então... Nossa. Ai, ai. Isso vai doer. Au. É, eu acho que ele morreu. Gente, vocês estão vendo que as pessoas morrem? Uh. Foi sem querer, viu? Ele só foi... Nossa. Eu vou fazer isso. Venha. Vamos juntos. E foi. Ué, a gente tá caindo em slow motion ou tá em slow motion? Mano, a gente cai em slow motion? Vai. Fácil voar, seu babaca. Tu tá de sacanagem com a minha cara. Poxa, o próximo vai dar certo. Vai. Vai. Ei, eu tô subindo lá. Vamos pôr. Olá. Vocês sentiram a minha... Ai, seu merda. Ai. Vai embora. Desgraça. Nossa, eu quero fazer muito ataque de WWE aqui. Uh. Ih, não deu. Ai. É... Nossa, ele foi batendo nas coisas. Arroi. Vai, vai. Uh. Nossa. Mas eles quebram tão gostos satisfatórios. Você não acha satisfatório? Você mesmo. Arroi. Eu vou te... Pera um pouquinho. Opa, opa, tô chegando. Seguinte. Tem gosto de... Hum... Baunilha. Seguinte. A gente vai cair juntinho. Eu vou... Eu nem fiz nada contigo. Ele morreu. Se eu te jogar assim, vai doer? É, doeu. Johnny, deixa eu fazer... Não. Não. Ai. Johnny. Não, Johnny. Johnny. Eu não vou resistir muito. Eu vou ter que... Botei uma faca ou algo do gênero. Pera aí. Vai ser uma cineplade. Johnny. Saiba. Eu vou cortar isso por nós dois. Não, eu tô caindo contigo. Ai, 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 ai. Ah, mas eu tô bem. Ai, que susto. Nossa, mano. Que cagaço da porra. Um, dois, três, quatro, três, seis. Eu vou fazer... Eu vou... Eu vou... Eu vou fazer um carro explosivo. Barril explosivo. Aí a gente pega o que é? Bota perfeitamente assim. E do outro lado... Puta merda. Bonitinho. Agora... Nossa, mano. Eu realmente tô fazendo um carrinho bomba. Que incrível isso. Eu tô tão orgulhoso de mim. Tá, seguinte. Seguinte, meu querido carrinho bomba. Eu vou em cima de ti. E a gente vai pra lá. Pera aí. Deixa eu fazer as EPs no lugar certo e... Foi. Como é que ativa mesmo? Vou embora. Ih, virou. Calma, 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 calma. Eu arrumo, eu arrumo, eu arrumo. É que é de controle. Sabe como é que é? Sempre puxa pra um lado. Vá, faça ele sucumbir. A explosão... Pera aí. Calma hoje, gente. Calma hoje. Já vai funcionar. Vai. Explode. Explode. Ah, tu tá de sacanagem com a minha cara. Tá bom. Eu resolvo isso de uma maneira que eu conheço bem. Desgraça. Ah, tu ficou vivo ainda? Seu... Bosta. Só fiquei puto que esse cara não morreu. Ele caiu lá de cima e não morreu. Desgra. Desgraçado. Você não morre. Você me traiu. Espero que você gostasse do vídeo. Vou te ensinar a nunca mais me trair. Espero que você gostasse do vídeo. Dá aquele like. Se inscreve se tu viu até aqui. Manda no grupo do Zap. Seu safado. Se tiver vivo, vou ficar triste. Ah, tô manu. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti